Eu continuo namorando a sua parede, Igual. É, eu vou começar a pintar a casa dele agora, deixa ele comigo. Beta Compa Informática. Olha, promoção especial no Chabotur. Vamos fazer condição especial pessoal, tá? Isso, três vezes sem juros. Três vezes? Três vezes sem nenhum jurinho. Ou sem chorar. Então, em até 12 pagamentos. 12 pagamentos? Isso, aí o Mercedes tem uma pequena creche. Condições especiais e os preços? Maravilhosa, são sempre casas. Então, vamos conferir? É aqui. Esse é um... Esse é um K6-233-MX, com HD de 3.2, 32 MB de memória, monitor de 14 polegadas, placa de vídeo de 4 MB, fica multimídia de 32X, pode ser modem de 56K. Quanto? R$ 1.180. Só? R$ 1.180. Em três vezes sem juros? Sem dúvida. Ou em até 12 vezes? Com pequena creche. Muito bem. Agora vamos falar desse aqui, que é um... É um PENCH-12300, tá? Configuração. HD de 4.3, 64 MB de memória, monitor de 15 polegadas, VGA de 4 MB, kit multimídia de 32X, caixinha de som amplificada de 120W, pode ser modem de 56K. Quanto? Esse está saindo por R$ 1.800. Detalhe! Promoção Shop Tour. Essa semana é a promoção Shop Tour, tá? O pessoal que estiver assistindo, falar pra gente recente que assistiu o Shop Tour. Vai ganhar um HD de 6.4, vai poder optar, tá? Ou por HD de 6.4 ao invés de 4.3, ou um PENCH-1333. Bacana. Foi o 300. Ó, só falar, eu vim no Shop Tour e tal, tá bom? Agora, qualquer uma das máquinas aqui acompanha... É claro, mouse, pad, mouse, estabilizador, fax moda, MaxiCard, CD Expert e 25 horas de internet. Legal, né? De segunda a sexta-feira? Das 10h às 19h. Sábado e domingo? Das 10h às 16h. Avenida Professor? Luiz Inácio Enhamelo, 5715 na Vila Ema. Fica do lado do Poço de Tigrão. Telefone? 69-1-1-5-8-5-1. Beta Comp, chama o professor pra vir. Vem.